Será que as marabrais vai tancar, velho? Será que... A marabrais vai tancar? Vai cheirar que a marabrais vai tancar ou não vai? Vai cheirar que vai... Fala, galera do meu canal, tranquilidade. Aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vampire Survivors. Hoje é o seguinte, velho. Hoje eu quero fazer uma doideira com vocês aqui. Hoje eu vou jogar com o Ambrojão e a gente vai sobreviver no mapa apenas com os móveis da marabras. Mas, pois é, o Marabrais aí, né, velho? E a Casas Bahia aí. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui em coleção e vamos banir algumas coisas. Eu vou banir armadura, HP, isso aqui também. Eu posso até banir vários itens aqui pra não me atrapalhar na minha fusão aqui. Tirar isso, tirar isso aqui também. Isso. Item de suporte que eu quero tirar meio que são esses. Ah, não, tem mais. Tirar você, você e tirar também você. Pronto. Banir esses 10 itens aí e a gente vai jogar com um item só, que é só os móveis dele, né? E a gente vai jogar nesse mapa aqui, beleza? Isso aí, modo Hyper. Pressa, Arcana e Ruptura ativados. Vambora que o negócio vai ser doido aqui, tá? Pensa aqui mesmo, ok, maravilha. Mas cuidado aqui que o bagulho é louco, mano. Os bichos já querem te matar, já querem te crucificar, já vai. Taca, taca os móveis, taca os móveis. Eita, cabaré. Duplicador, perfeito. A gente precisa do duplicador pra ficar tranquilo. Pra cair mais móveis da Marabras aí e a gente ficar tranquilo. Candelabro. Candelabrador pra poder aumentar a área, né? Olha lá, olha lá. Os móveis arregaçando, olha lá. Vixe, toma. E toma o móvel da Marabras. Sai correndo. Ai, mano, olha as ideias. Olha as ideias. Olha a ideia de vídeo que eu tenho, né, velho? Mas beleza, né? Criação de conteúdo é isso aí. Beleza. Pegar aqui o HP. Eu não sei quanto de HP ele tem. Cara, ele tem pouco HP, velho. Aqui tem que tomar muito cuidado. E vai atacando o móvel aí. Vai atacando o móvel e vai correndo. Pegar isso aqui. Aquele livro ali, ele diminuiu o cooldown, né? Então é muito importante. Braçadeira também pra aumentar a velocidade. Ovo dourado melhora bem pouco o atributo. Ah, mano, gastei uma grana aí. Vamos ver se vai me ajudar. Gastei bastante dinheiro ali, velho. Você é louco. Mas beleza. Boa que a gente tem grana infinita. A gente pode ficar brincando à vontade. Tá? E vai cair no móvel, velho. Vai cair no móvel. A Marabras tá fazendo altas promoções aí. E cai móvel. Eu vou morrer. Não. Corre. Droga. Calma, calma, calma. Calma que vai dar bom. Calma que vai dar bom. Eu só preciso correr. Tirar gissu pra poder ressuscitar mais vezes. Beleza. Já vai dar uma baita ajuda. Eu não sei aonde que eu fico, velho. Porque, porra, os móveis vão caindo aí. E aí, tipo... Ah, dá pra ficar no meio do móvel, né? Mas, nossa, que bagunça. Corre pro outro lado. Corre pro outro lado. Meu Deus. Calma, calma. Calma, calma. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ficar tranquilo. Corre, 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 corre. Pega o gizu. Subiu. Ih. Será que dá, chat? Será que dá pra gente sobreviver só com os móveis da Marabras aqui? Corre. Olha a patifaria, chat. Olha a patifaria. Cair no móvel aqui e ficar de olho. Sobe, sobe. Beleza. Nenhum bifão pra salvar nós, né, velho? Corre, 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 corre. Vai, bicho pra caramba, meu. Olha isso, olha isso. Olha os móveis aqui, doidão. Olha, caíram... Olha, caíram caixão. Caíram os vampiros, tudo doido aí. Braçadeira. Candelabrador pra aumentar a área. Perfeito. Vou pegar o baú aqui rapidão. Candelabrador. Deixa eu ver aqui. Ih, mano, a Marabras tá quase upada, hein, velho? Aí, ó. Marabras tá 100% já. Aí, ó. Marabras... Eita. Corre. Boa. A meta-velocidade aqui bate, ó. Vai quicando, ó. Ixi, olha os móveis da Marabras. Nossa senhora, que loucura. Vambora, vambora, vambora. Mata, 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 mata. Boa. Tá matando, tá matando, tá de boa. Enquanto eu estiver matando, eu tô tranquilo. Só não posso morrer de novo, né? Se não é. Se não... F, né? Aí, dá mais dano. Não dá mais dano. Boa, boa, boa. Humilde, humilde, humilde. Ih, galera, tá começando a funcionar, hein? A build da Marabras aqui tá funcionando. Vambora. Porque a estratégia deu certo, né? Até o momento aí. É que é bicho pra caramba, né? Eu tô jogando no beta. Que tem mais monstros, né? Por causa de alguns itens novos aí e tals. Mas por enquanto tá funcionando. Vamos ver até onde... Até... Ih, ih, ih. Nossa. Quase que deu ruim. Deixa eu abrir aqui de novo. Daqui a pouco a gente vai conseguir fazer melhorias nas lojas Marabras aí, né, velho? Porque depois que você lota seus itens, né? Começa a haver melhorias da ruptura, né? Olha isso. Grandes móveis aí de qualidade, velho. Olha aí. Que beleza, hein? Isso aqui não é uma propaganda das casas baiarinas da Marabras, né? Mas... Tá aí, né, velho? Toma, toma. Eita, pelo tamanho do caixão. Nossa senhora. Isso é louco. Marabras tá, como, empacotando a turminha. Ixi, calma aí. Corre. Beleza. Já já vai ativar a ruptura. E a ruptura vai melhorar as nossas armas, né? Que, no caso, é móveis. Meu Deus, velho. Mano, deixa o like nesse vídeo que isso aqui, mano, doideira, velho. Não vi ninguém fazendo isso daqui. Em nenhum lugar. Conteúdo de Vampires e Survivors que você só encontra no canal. Clique no pó. Eu vou morrer. Peraí, peraí, peraí. Ressuscitar. Humilde, humilde, humilde. Meu Deus, velho. Eu preciso achar comida. Sorte. Boa. Duração, duração, poder, claro, com certeza. Área, velocidade, área. Área é importantíssima. Tá, deixa eu começar a ficar perto aqui dos móveis aqui, que o negócio tá meio complicado. Mas já começou as melhorias, mano. Ó, vixão, tá muito piano. Pianos aí a partir de... A partir de 12 vezes de mil reais. Aí, ó. Piano aí de cauda, né, velho. Vai, corre. Eu nem sei se existe piano de cauda. Quantidade, beleza, boa. Agora a coisa começa a ficar boa. Mais móveis aí, né. A clientela quer móveis, mas dá móveis, né, velho. É isso. Vou pegar o frangão aqui, beleza. Caraca, o bicho morreu só com uma... Só com uma porrada do... 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 Do bagulho. Olha isso. Nossa! Os móveis quicando loucamente. Nossa, é louco. Oito minutos e subindo, né. Lembrando que a gente tá com tudo ativado assim pra deixar mais difícil possível, né. Depois eu mostro pra vocês ali o que que eu ativei ali no menu. Mas, mano, cê é louco. Eu não consigo nem andar aqui direito, ó. Se eu não ficar no meio dos móveis aqui, ó. Não tem como lá. Ixi, é o piano quicando. Vai embora. Olha, eu tô rachando com isso aqui, velho. Que isso. Poder, área, velocidade. Velocidade, com certeza. Vai quicando mais, né. Olha lá. O importante é quicar, né, velho. Não sei se vocês estão entendendo a questão aí, né, velho. Mas quicar é a parada mais importante, né, velho. E ficar aqui entre os móveis aqui... Eu acho que a gente tá tranquilo. Deixa eu pegar aqui o negócio aqui de boa. Mais XP. Poder, área, velocidade, com certeza. O importante é a velocidade, né. O importante é a velocidade que os móveis chegam aí pros clientes, né. O cliente fala, ah, cadê meu móvel? Eu comprei meu móvel e não chegou. Toma aí seu móvel, velho. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Entregas, expresso. Aí, ó. Vixe, Maria. E é isso. Vai ser o vídeo todo de vocês vendo um... Vocês vendo um cara... Correndo dos bichos enquanto entrega seus móveis aí, né, velho. Quer móvel? Toma móvel, velho. Olha aí, ó. Você quer? Então toma. Poder, velocidade, velocidade. Eu não sei por que eu acho que investir em velocidade é uma coisa boa. Deve ser, né. Nunca vi alguém reclamando de velocidade, né. Ah, mais dinheiro. Uh, isso aqui eu quero com certeza. Deixa eu ver o que que me dá de bom. É nada que me ajude muito, né. Rolar novamente. Ah, eu posso trocar. Interessante. Mas ninguém... Ninguém... Não tem nenhuma parceria com as casas Bahia aqui. Vamos rolar de novo. Nada, nada. Ah, isso aqui pode me ajudar. Pronto. Eu ganho mais três ressuscitar, né. Então se alguma casa der merda aí, né, mano. O dono das casas Bahia for de base. A gente tem aí, né. O seguro de vida, né. Vixe, marinha, galera. Será que a gente chega no nível... Nos 30 minutos, véi. Atacar móvel na... Na morte. Será que... Será que rola? Área, poder. Eu gostaria de quantidade, véi. Eu gostaria de mais móveis, né. Velocidade, área. Poder. Velocidade, área. Poder. Poder. Quantidade, boa. Velocidade. Velocidade. Aí, ó. Tem mais móveis aí agora, fio. Aí, ó. Toma, toma. E cai móvel. E bate móvel. Olha lá. Velocidade. Poder. Acho que daqui a pouco eu vou colocar no automático, tá ligado. Pra eu pôr no automático. Porque o que vier é lucro, né. E toma móvel, né, velho. Toma móvel. Meu Deus do céu, véi. Que patifaria. E eu nem vou fazer corte, né, mano. Porque vocês vão achar... Ah, Paulo. Você fez o corte aí. Você morreu e você voltou depois. E pá. Não. Vou deixar aqui na índice pra vocês verem. Essa patifaria, né, velho. Que patifaria. Doze minutos de vídeo. E o cara de brando monstros com móveis da Marabras, né, velho. E é isso. Preço melhor. Eita, Prila. Vamos lá. Pegar mais dinheiro aqui. Vamos deixar no aleatório mesmo. Que se dane. Que vier, veio, né. Fica mais difícil ainda porque o jogo vai me dar coisas aleatórias, né. Mas... Eu confio no coração das cartas, né, velho. Literalmente, né. Uh, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui com certeza. Vem pro pai, vem. Todo XP do mapa. Olha isso. E toma móvel, né, velho. Toma aí. O empreendimento é assim, galera. Você começa com poucos móveis. A vida vai te... Ah, os clientes vão reclamando que tem pouca quantidade. Pouca demanda. Aí daqui a pouco, mano, você vai tacando móvel, vai tacando móvel. Os clientes vão começando a ficar doido. E aí os caras querem mais móvel. E aí você fala... Ah, você quer mais móvel? Então toma. Aí, ó. Aí no final das contas você tá assim, né, velho. Multimilionário. Fugindo de cliente. Enquanto é... Enquanto o povo tá embebecido. Maluco, né. Atrás de você, lógico. Obviamente. Olha isso, mano. Que patifaria, velho. No late game a coisa fica boa, né. Agora no early game, né. Como qualquer negócio, né. Inclusive isso me lembra muito o começo do canal, né. O começo do canal era... Era tipo isso. Né, pô. Você quer a galera e tal. A galera não quer saber de você. Aí você começa a fazer vídeo, pá, não sei o que lá. Aí a pessoa fala... Quero mais vídeo. Você quer vídeo? Então toma. Olha aí, ó. Aí fazia igual os móveis aí. Meu Deus, velho. Socorro. É muito cliente. Tem HP aqui. Boa. Olha lá. Ó. Ixi, morreu. Já foi de base. Meu Deus do céu, velho. Que patifaria. Olha, tá tendo até... Tá tendo até uns candelabros aí no meio, ó. Ixi. É isso aí. Marabrás. Parceria aí com o Vampire Survivors. Mano, já pensou, velho. Ó, a Casas Bahia. Aparece o baianinho aqui, mano. Nossa. O bagulho ia ser top, né? Ixi. Opa. Tem o XPzinho aqui. Nossa. Aumentou a área, a velocidade. Vambora. Vambora, porque eu tenho que matar o capeta com isso aqui. Até parece que o capeta ia morrer com móveis, né, velho. Já pensou, velho? Já pensou, velho? Já pensou se o capeta vem aqui e toma só um móvel na cara ali e já era? Deixa eu pegar o treco aqui. Boa. Ó, nem fez efeito. Inclusive, eu desativei algumas coisas que vocês falaram pra mim, ó. Desativei efeitos visuais, número de dano e tal. Justamente pro meu jogo não lagar, né? Então, hein, 18 minutos até agora. Nunca critiquei, nunca duvidei, né? Achei fácil, inclusive, né? Mais grana aqui. Vambora. Eu poderia tentar pegar os itens da fase que poderiam me ajudar aqui, mas... Vamos ficar só na moralzinha aqui. Óbvio que só foi possível fazer isso nessa fase aqui, porque a fase, ela tem só o lado direito e esquerdo, né? Nossa, eu tomei muito dano. Você é louco, velho. Tem que tomar cuidado aqui. Cai entre os móveis aqui, que o povo tá louco. Ah, meu móvel veio com defeito e tal, não sei o que lá. Aí o cara vem reclamar. Então, toma móvel, vai. Toma móvel aí, vai. Meu amigo, que patifaria, velho. Mas é isso aí, né? Vampire Survivors aí, criação de conteúdo. Vambora. Inclusive, vou tá trazendo mais vídeos malucos assim. Fazendo builds temáticas aí, mano. Comenta embaixo ideias de outros builds que vocês querem que eu traga aí. Que isso aqui tá bem engraçado. Inclusive, eu vou gravar, inclusive, logo mais. A build só pode... Só pode espadas, né? Então, vai ser uma build bem da hora. Build só com espadas. E vamos seguindo, né? XP Arrodo. Ih, tá pregando cuidado. Opa, tem um frangão aqui em cima. Boa, quero. Antes que eu me lasque, né? Caraca, o tanto de móvel. Nossa senhora. Quero ver quem entra aqui no meio. Opa, arcano. Boa. Deixa eu ver aqui. Nada vai me ajudar. Nada também vai me ajudar aqui. Aqui também não. Vamos rolar novamente aí. Ah, não tem uma carta pra ajudar as marabrais aí, mano? Não é possível. De novo. Oi. Pô, nada me ajuda, cara. Projetos das armas de estados explodem ao atingir. Ah, não tem como, cara. Não tem como. Nada, nada... Ninguém quer saber das marabrais, velho. Pior que é coisa aqui. Vou pegar isso aqui mesmo. Aí lá. Não deu o que pegar, né? Eu posso ter sido muito leigo ali e não ter visto alguma coisa importante ali, mas... Acredito que não foi o caso. Aí, ó. Ih! Fechou a loja, olha os clientes, ó. Fechou a loja, os clientes ficam calmo, em choque. Mas na hora que abre de novo, ó. Vixe, Maria. Isso aqui sabe o que que é? Black Friday, mano. Dia de Black Friday nas Casas Bahia, ó. Olha aqui, ó. Ó, vixe. O gerente fica maluco. Vai a grana aqui. Meu Deus, mano. Tá ficando perigoso aqui, viu? Tô no meio dos móveis aqui, mas não tá adiantando muita coisa, não. 22 minutos. E eu tô com medo, velho. Vou ficar parado aqui, será? Será que eu fico paradinho, não me mexo? Nossa Senhora, galera. Mano, eu quero muito vencer isso aqui, velho. Vai ser muito engraçado. Se eu conseguir chegar nos... Nos 30 minutos. Pá. Nossa, eu devia ter pego aquela carta. Que quando você pega o baú, ele melhora a coleta do baú, né, velho? Pô, viajei. Mas beleza. Tamo aqui ainda, tamo vivo. Vivaços, né, velho? Só no ato do... No ato do bom empreendedorismo, né, velho? Descer aqui, pegar esse bagulho pra matar todo mundo. Boa. Já paralisa o povo. Você pode respirar um pouquinho. Matar o XP aqui. Antes que dê caca. Vixe Maria, olha isso. Nossa Senhora. Será que eu fico vivo no meio dessa loucura aqui? Nossa, galera. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Cheio de bicho. Nossa Senhora. De quatro minutos, filho. De quatro minutos. Quando chegar nos trinta, o fogo vai ficar pior. Nossa Senhora. Foi macetado. Mas beleza. Macetado. Vou ficar aqui entre os móveis aqui. Que aqui é seguro. Pelo que eu percebi, é seguro. Ai, caramba. Nossa, mano. Daqui a pouco vai chegar um elitezão aí. Vai querer me catar, filho. Ah, já tá aí, ó. Mas morreu. Morreu instantaneamente. Não aguentou. Não aguentou a pressão. Meu Deus. Calma. Tem mais um revive. Tem mais um. Vai, caixão. Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí. Ah, eu vou ficar aqui, ó. Ficar aqui, ó. Bicado aqui, ó. Bem aqui. Aqui é GG, ó. Aqui é GG. Os móveis vão ficar quicando, ó. Aqui é GG de ficar. Aqui é bom. Aqui, aqui eu gostei, ó. Vixe, vixe, vixe. Vixe, ó o móvel. Nossa, vou começar a ganhar dinheiro agora. Ficar nem saber. Eita, 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 eita. 26 minutos. Vambora. Olha aí. Rodando aqui os bagulhos. Nossa Senhora. Meu PC vai explodir a qualquer momento. Meu amigo. Será que as marabrais vai tancar, velho? Será que... A marabrais vai tancar. Vai cheirar que a marabrais vai tancar ou não vai? Vai cheirar que vai... Achei o spot, velho. Achei o spot. Tá aqui. O spot tá perfeito, velho. Olha os móveis bugando ali na parede. Ei, que beleza. 27 minutos. Ganhei mais dinheiro aqui. Recuperando minha vida também. Eu não sei quantos rivaves eu ainda tenho. Ah, meu tiragissuri já gastou tudo. Por isso que eu... Bom, eu não sei quantos rivaves eu ainda tenho. Será que tem como ver? Eu tenho mais um. Ali na estatística tava dizendo que eu tenho mais um, né? Então eu vou tentar aproveitar, né? Só que os 28 minutos tá chegando. O negócio vai ficar complicado. Meu Deus do céu, velho. Vou ficar aqui no cantinho aqui, quietinho. E torcer pra não dar ruim. Vai, 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 vai. Inclusive, eu tenho um baú aqui do meu lado. Eu não quero me mexer muito, porque senão o bicho encosta em mim aqui. Eu já era, ó. Bicho, tá encostando. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. 28 minutos. 28 minutos. Calma, calma, calma. Segura, segura. Segura, Casas Bahia. Segura, Marabrai. Segura. Olha aí. A falência vindo. A falência vindo. Dribla. Americanas tá aí logo do lado. Vambora. Eu preciso tomar um processo da Marabrai? 29 minutos, 29 minutos. Meu Deus, socorro, socorro, socorro. Calma, 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 calma. Nossa, é muito bicho, é muito bicho, é muito bicho. Sai, 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 sai. É muito bicho, meu Deus. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Agora eu morri. Resuscitar. Calma, calma. Calma, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô vivão. 45, 48. Calma, calma, calma. 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56. Vencemo. Vencemo, chat. Vencemo. Sobrevivemos aí aos 30 minutos apenas com a Marabraz. Olha aí que beleza, hein? Meu Deus, velho. E olha, olha que loucura. Tava ativado aqui, ó. Pra vocês verem, né? Os aprimoramentos, né? Tava ativado aqui. Inclusive, nossa, consegui desbloquear um negócio a mais aqui. Nem sabia disso aqui. Isso aqui é novo. Isso aqui aumenta a quantidade de inimigos pra caramba. Ou seja, eu tava jogando no modo mais hard possível. Mas é isso aí, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. A gente se encontra no próximo. Um abraço. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.